Salve, salve, Flamengo Nobre! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje eu tô trazendo algo muito legal, mano. Tem uma caixinha aqui na sala, mano. Chegou uma encomenda desse tamanho, mano. Isso aqui é do meu tamanho. Olha o tamanho disso aqui, véi. É do meu tamanho. E essa encomenda aqui, mano, já tá pra chegar faz uns três meses. Eu vou contar a história disso aqui. Mano, essa caixa aqui, o meu irmão tinha comprado há muito tempo. É uma mesa. E ele tinha comprado na casa antiga ainda, que era a nossa casa, lá onde já acontecia os bolsos sobrenatural, que tava dando tudo errado. Lá, naquela casa lá. E ele comprou naquela época. Já faz três meses que a gente tá morando nessa nova casa, que, mano, tá uma maravilha. E chegou hoje. Ele tinha nem esquecido, mano. Eu acho que ele deve ter pensado que tomou um golpe. Até eu pensei que ele ia tomar um golpe, porque ele tinha me mostrado na época como que era a mesa, como que era os barros do Paranauê. E não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. E eu pensei que ele tinha tomado um golpe e ele também pensou. E hoje de manhã eu fui sair pra comprar pão e eu vi um carro de correio vindo pra nossa casa. Eu comecei a correr, correr, correr. Cheguei a tempo, passei nem lá os papelzinhos e chegou nessa caixa. Eu já sei o que que é e eu vou fazer uma surpresa pro meu irmão. Eu sei que vocês gostam de surpresa, mano. Qual que vai ser a surpresa, mano? O meu irmão tá precisando muito de uma mesa. E eu vou montar essa mesa aqui pra ele não ter trampo. E, mano, essa mesa é grande, é pesada e vai me dar um serviço nervoso. Então já deixa o seu like, isso aqui vai dar muito trabalho. Passei, é o seguinte, mano. Você tá com o seu celular travando, tá ruim, tá com vírus, mano. Eu vou te apresentar o iClean, mano. O iClean, ele é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou escanear aqui o celular, mano. Vamos deixar escaneando, ativar permissão e vai, ó. Foi, tá escaneando, mano. Vamos ver quanto que vai limpar de tudo, mano. Maluco. 3 gigas de limpeza. Limpar. Pronto, tamo limpando aqui, ó. Tudo. 3 gigas, mano. Beleza. Limpou. 3 giginhas aqui. O celular tá mais leve. Agora vamos tratar de risco, mano. Vamos matar os vírus. Se tiver alguns vírus, a gente já vai matar agora. E, mano, o que mais pega no celular, mano, pelo menos no meu, é vírus, tá ligado? É que você tem que baixar uma música, tem que baixar algum bagulho em algum site, mano. Pô, vírus. Aí, rapaziada, um vírus. Vamos ver o tratamento. Vamos tratar aqui. Pronto, já era. Arrancou o vírus. Agora, vamos impulsionar, mano. Vamos deixar o celular mais rápido ainda. Beleza. Impulsionar. Impulsionar profundo, mano. Vamos autorizar aqui, ó, rapidão. Aí, mano, tá impulsionando tudo, ó. Vamos ver o que ele vai impulsionar a mais. Rapaziada, 5 app que já foi impulsionado. O convite tá bravo agora. E vamos fazer o seguinte. Eu não gosto que o pessoal fica mexendo no meu WhatsApp. Então, vamos. Vamos bloquear um app pra quem quiser entrar. Vou aqui, ó, meu WhatsApp. Vou colocar uma senha bem fácil, mano. Vou colocar um L. Beleza. Aí, galera, 10 apps meus que estão bloqueados. Tipo, mano, ó, eu vou entrar aqui no WhatsApp. Ó, rapaziada, foi entrar no WhatsApp, tem que colocar a senha. Coloquei a senha, foi. E também vamos impulsionar a nossa memória, mano, ó. Tamo impulsionando mais um pouquinho. Pronto, foi otimizado. E tem mais um, ó. Tem como você refrigerar com o seu celular se ele estiver muito quente e muito mais. Então, rapaziada, primeiro link na descrição. Vai lá, baixa o e-clean que ele é muito fácil. E ele vai limpar todo o seu celular, mano. Você vai me ajudar a montar, Igor? Oi? Vai me ajudar a montar isso aqui? Posso tentar. Posso tentar? Porque isso aqui é grande. Isso aqui é grande pra caramba e pesada. É uma cadeira, mano. Não, não é cadeira não. Cadeira não, mesa. É uma mesa. Mano, eu acho que ela é maior que essa mesa aqui. Sabe, mano, quando a gente morava em outra casa? Meu irmão tinha comprado desde aquela época e só hoje que chegou, mano. Caraca! É. E aí eu pensei que ele tinha tomado um golpe, mano. E como você vai levar esse negócio lá pra cima? Mano. Você quer ajuda? Eu acho que eu vou ter que montar aqui embaixo pra depois levar pra cima. 30 mil vezes pior, cara. Então tá, eu vou levar esse aqui lá pra cima. Vou dar um jeito. Pode, pode, pode. Você me ajuda? Então fechou. Então, o amigo vai ajudar aqui a levar a mesa. E eu vou montar lá em cima. Tem que vir o espírito encanador, mano. Que a gente não vai ser encanador não. Mecânico. Instinto mecânico. Não, é espírito marceneiro. Marceneiro. Veste com madeira. Então tá certo. Então vamos levar lá pra cima e começar a nossa montarinha. É pesado, nego? Não. É muito pesado, né? Então vamos lá em cima. Ah, papai, eu tô vendo que é pesado, hein? Nossa senhora. Eita, não bateu já ali. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Eu vou deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui que eu já vou montar aqui, ó. É mais fácil. Tá difícil, nego? Ajuda que é bombada, né? É, né? Eu tô gravando. Ah, tá. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, bem aqui, ó. Cansou? Nossa, esse negócio é pesado mesmo. É pesado. Ô, Léo. Nossa senhora, isso tá... É um lanche. É um prato de comida. É. Nego, ó o que chegou aqui, velho. Sabe o que é isso? Quebra. Quebra, realmente. O que é isso? Lembra quando a gente morava na outra casa? Lembro. Que já faz tempo. O rei tinha comprado uma mesa. E até hoje não tinha chegado. Chegou hoje. Mentira. É, nós tínhamos pensado que ele tinha tomado até um golpe, mano. Então, ó. É uma mesa? É uma mesa. Eu vou fazer uma surpresa pra ele. Eu vou deixar montadinha aqui na sala. Porque quando ele chegar, ele não entender nada, mano. Da hora, hein? É da hora. O bagulho é grande, mano. E pesado pra caramba também. Tá vendo? Pesado. Eu não consegui aguentar de boa. Ele é forte. Ele é forte. Toma lá, comer, nego. Tô vendo que você tá com fome. É, tô. E por que você tá com o cabelo rosa? Eu tirei o rosa e colocou rosa? É porque eu tava com a ponta amarela. Aham. Aí eu passei tinta rosa. Aham. Tu dito. Ficou rosa? Ah, sério? Nossa, eu não sabia. Que legal, né? Tem dedinho rosa. E se o rostinho tá azul, será que ela roxa? Não, fica azul. Ficou azul. Vai comer, nego. Vai comer. Vou começar esse processo, mano, pra gente poder já montar essa mesa. O Renato, ele tá intocado no quarto, mano. Hoje ele não tá saindo pra nada, porque ele tá arrumando as coisas dele. Ele tá colocando as contas em dia pra poder mandar pra gente, pra gente poder pagar a aula legal certinho. E o Vini já tá abrindo ali, ó. Gosto de abrir os paranóias, nego? Eu também gosto de abrir. Vamos ver que cor que ela é? Vamos ver que cor. Mano. Olha ela. Ela é vermelha. Com preto. Mano, é muito bonita, véi. Olha isso. Que? Olha isso, véi. Não, ela é bonita pra caramba, mano. Vai colocar aqui no chão, vamos montar ela. Vamos. Rapaziada, olha só o tanto de peça que é essa mesa, mano. Então, eu peço pra vocês comentem aqui, mano. Como que monta essa mesa? Eu não vou saber montar, mano. Mas... Família, eu tô aqui com o manual, mano. Eu nunca li um manual na minha vida. Hoje vai ser a primeira vez. E o bom dessa mesa é que ela tem dois jeitos, mano. Ela tem esse jeito aqui, que é tradicional. E tem essa que fica pra fora. Eu vou montar desse jeito aqui, ó. Então, seja que Deus quiser. E vamos. Galera, eu tô há meia hora, mano. Pra mim descobrir que essa aqui era a primeira parte pra colocar. E não tem nenhum tutorial no YouTube, mano. Nem em nenhum lugar tem o tutorial explicando como coloca. Vou ter que ser na marra. E, mano, eu tô batendo a cabeça. Porque olha o tanto de coisa que tem pra colocar. Olha isso aqui. Olha o tanto de coisa. E o manual, mano, tipo, não explica... Eu não entendo o manual. Tá difícil. Tá difícil. Rapaziada, eu parei aqui um pouco o serviço. Porque tem um visitante aqui na nossa casa. O Lucas, ele edita. Mano, pra todo mundo aqui da casa, ele editou pra mim. Pra muita gente. E eu esqueci, mano. Ele já foi montador de imóveis. Então, eu vou pedir ajuda dele. Pra ele poder me ajudar, mano. Ele já passou mais meia hora daquele tempo. E eu ainda não montei mais nada. Porque tava difícil. Negão. Você falou que você já foi montador de imóveis. Já. Eu quero montar esse aqui. Eu tô há uma hora passando vergonha. Porque, ó. Eu montei aqui, essa parte. Depois eu tive que tirar aqui. Porque eu não entendi. Foi nada. Então, você vai ter que me ajudar, mano. Não, vamos dar um jeito aqui. Eu montei isso aqui, ó. Até agora. Porque foi a única coisa que eu soube montar. Foi isso aqui, ó. Então, me ajuda. Pelo amor de Deus. Fechou? Tá fechou. Mano. Agora eu achei alguém pra poder me ajudar a fazer os paranaui. Então, quando a gente tiver meio caminho andado, eu volto aqui pra ajudar. Pra mostrar o processo pra vocês. Chegou mais um aqui pra poder ajudar. Que nós tá sofrendo. Nós tá sofrendo, mano. Ó. Tamo conseguindo montar a primeira gavetinha, mano. Ainda tem mais mil coisinhas pra montar. Mas tá dando certo. Rapaziada. Os dois tá trampando aqui. Eu só tô olhando. Porque eles tão sabendo parafusar tudo aqui. Já fizemos, acho que duas gavetas, se não me engano. Eu tenho uma dessas. Tem uma ali. E tem essas bagunças que eu vou ter que arrumar depois. E, mano. A gente tá ficando um fimzinho de tarde. E isso aqui tá demorando pra caramba. Porque é muito detalhezinho, mano. Uma coisinha pequenininha que a gente tem que acertar tudo. Rapaziada, fimzinho de tarde. Tamo ainda aqui, ó. Mexendo as gavetinhas. A gente já tá fazendo aonde vai colocar as gavetas. Que é bem aqui, ó. Tá bem complicado, mano. Você tá dando certo. Rapaziada. Infelizmente, aconteceu um grande problema aqui na hora que a gente tava montando as peças. As partes que a gente montou, elas não tão encaixando. E tá no manual que é desse jeito. E não tá, galera. Porque, tipo assim, as marcações estão todas erradas, tá ligado? Tá muito zoado isso aqui. As gavetinhas deu até que meio que certo, mas tá meio torta. E essas partes aqui, mano, também não tão na medida. Tá tudo errado. Então, eu realmente tô achando que meu irmão levou um golpe. Tipo assim, demorou pra caramba pra eles entregarem. E agora tá tudo errado, mano. Tá, tipo, montado do jeito errado. Não foi a gente que montou errado aqui. Não tem as medidas certas, tá ligado? Então, meu irmão acabou tomando um golpe. E até agora ele não viu isso aqui, mano. Eu vou tentar montar pra ele. Eu vou explicar pra ele. Porque, mano, tá... Eu vou ver se consegue pedir, tipo, uma devolução. Porque tá muito ruim isso aqui, mano. Muito ruim mesmo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Voltei. Já passou aí um dia. E eu fiz uma pergunta, mano, pro Boquinha, tá ligado? O Boquinha, ele ajuda a gente na casa. E ele tem uma mesa igualzinha do Renato. E eu perguntei como que ele montou a dele. Porque, mano, aquela ali não tava dando certo. Eu até pensei que meu irmão tinha tomado um golpe. Que a minha chave tudo errada, tudo separado. Mas o Boquinha me explicou, mano, que aquelas mesas ali, Ela não tem a numeração pra você poder montar ela certinha, tá ligado? Então fica complicado poder chegar e montar você mesmo. E ele contratou um menino pra poder ajudar ele. Que esse cara já é especializado nesse tipo de mesa. E eu já vou fazer uma ligação pra ele. Pra ele poder vir outro dia. E poder resolver todo esse problema. E meu irmão acabou vendo ali a cadeira. Porque, mano, eu tava aqui faz dois dias que a mesa tava parada ali. Eu nem gravei a reação dele. Porque eu até tinha explicado. E ele tava até meio cabreiro, tá ligado? Por ter pensado que era um golpe. Mas não é, galera. Eu fui tirar minhas perguntas lá. Minhas conclusões. E fui ver. E realmente, mano, é que aquela mesa ali, ela é muito complicada de montar. Então, eu já chamei o cara. Ele vai vir amanhã. Mas eu não vou filmar, não. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo pra vocês. Rezinho. Oi. Lembra, mano? Tá de susto? Tá aqui? Eu tô... Ué, esse fone é nervoso, hein, filho. O que você? Eu quero comprar um desse. Aí abafa tudo. Lembra que você pensou que tinha tomado um golpe com aquela mesa ali boladona? Mas será que tá faltando peça, Gui? Eu acho. Porque eu fiz uma contagem. Parecia que tava faltando. Mas eu conversei com o Boquinha. Ele tem uma igualzinha sua. E eu pensei que ele tinha montado a dele. Mas ele não montou. Ele pediu pra um cara arrumar. Porque esse cara é especializado nesse tipo de mesa. Porque essas mesas aqui comum que a gente tem. É um... Três madeirinhas acabou. Aquela lá é um milhão de peças. Então... Nossa, e agora? Você não foi enganado. Graças a Deus. Você não foi enganado. Eu já vou dar um jeito. Liguei pro menino. Ela tá lá fácil de montar. Mano, parece que é fácil. Mas não é. Amanhã o menino vai vir aqui. Eu vou montar pra você. Vou mostrar. Daí eu... Sei lá. Eu acho que nem vou gravar pra você. Tá tudo certo, então. Não, tá tudo certo. Ah, mas o bagulho chegou depois... De três meses. Três meses. Três meses. Então, eu também. Até eu pensei que você tinha tomado um golpe. Graças a Deus que não foi. Então, fica tranquilo. Ah, o Renata vai até jogar um jogo aqui pra relaxar. Você vai ter uma mesa decente, tá bom? Fica tranquilo. Aqui, não tem gaveta. Nossa, é verdade. Não tem gaveta. É assim, não precisa de gaveta pra te dar um couro no crossfire. Não, daqui a pouco eu vou entrar e você vai ver. Você vai ver, Fih. Desculpa, você não entra, não? Não, vou entrar agora. Relaxa. Olha o que eu já tô aqui aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ué, mas... Tô louco? É, irmão. Ei, frequio. Ei, frequio. Tá bom, tudo tá bom. Rapaziada, é o seguinte, mano. Finalizei esse vídeo. Infelizmente, meu irmão levou meio que um golpe, mano, da vida. Por ter demorado três meses, tá ligado? Três meses que demorou pra chegar a essa mesa. E chegou aqui, mano, ela é muito complicada de montar. Então, a gente vai ter que dar outro jeito. O menino vai vir aqui hoje de tarde e eu não vou filmar esse processo. Porque, mano, esse vídeo já tá muito longo. E eu também tenho muita coisa pra fazer. Eu não vou poder tá aqui pra acompanhar o cara montando essa mesa, entendeu? Então, vai ser meio complicado eu gravar pra vocês. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, não esquece. Deixa muito seu like. Compartilha o vídeo que a gente bateu a marca de um milhão de inscritos. É nóis. Valeu pra todo mundo que me ajudou. E, mano, infelizmente, aconteceu, acontece. São quedas da vida, mas a gente vai se levantar. E como a gente já arrumou, tá ligado, a gente já vai arrumar aqui pra arrumar aquela mesa. Então, é nóis. Então, valeu. Falou. Beijo no coração. Até a próxima aí. Ui!